E mais uma vez, animal na pista causa acidente na estrada do Calafate. Uma mulher que trafegava em uma motocicleta ficou ferida ao coletir contra o animal que atravessava a via. Repórter Lenilda Cavalcante. Exatamente isso, Glória Silva. Mais uma vez, animal na pista provoca um acidente fazendo uma vítima. Uma mulher que trafegava nessa motocicleta, a caminho de sua residência, colidiu com o animal. Segundo informações de testemunha, teria sido uma vaca. A polícia acaba de chegar aqui no local. A vítima já foi resgatada por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. E está sendo encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações de moradores aqui da região, é frequente o número de acidentes que ocorrem nessa região com animais cruzando as pistas. A gente pôde observar, houve uma fratura em uma das pernas. Agora vai ser encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, onde lá passará por exames mais detalhados. E aí, então, é que os médicos vão dizer se houve mais, alguma situação mais complicante. O senhor reside aqui nas proximidades? Eu estava passando. Estava passando aí, quando eu vi, estava ela aqui, os bois passando ali quase que batem no meu carro também. Aí eu acho que isso é uma vergonha, as autoridades têm que mudar isso aí. Já aconteceram várias coisas, acho que inclusive aqui até nessa estrada aqui, em outras estradas, e é preciso fazer alguma coisa. Porque senão, hoje foi ela, ou amanhã será outra pessoa, amanhã pode ser eu, ou alguém da minha família, ou da sua família, ou da família das pessoas de Rio Branco. Então está na hora de mudar isso aí. A gente vinha bem atrás, e a moça vinha. Aí o animal, ela bateu, o animal caiu, caiu por cima dela, assim. Aí levantou-se e foi embora. O animal foi embora, né? O animal saiu. A senhora reside aqui nas proximidades? Bem aqui, perto de um. Costuma ver animais cruzando a pista? Mais ou menos, sempre a gente vê o animal aqui. Perigoso, né? Perigoso. Até que a gente mora aí e vem aqui todo o tempo, né? Da estrada do Calafate, Lenilda Cavalcante, com exclusividade para o Gazeta Alerta. Música Música